Azeite aqui fazia azeite. Sim, fazia aqui nestas inflações. Antes fazia-se uns lagares com a vaca ardor e fazia-lhe azeite. Com as píderes. Com as píderes, depois queimava as suivas. Uma vaca puxava ardor. E vinha-se com as suivas e lenha. Fazia-lhe na fornalha para calcer a calhágua para escaldar o azeite. Sim, sim. Agora isto é moderno. Para pôr o azeite. Eram as máquinas para umas caldeiras grandes, umas tarufas. Ali escaldava-se com a calhágua a ferver e após corri, apartava, e após corri por umas pedraicas. Senhora Antononi ainda me lembra. Correio per diante. E senhora Manelza em correio por aquela... A ver correr o azeite. Ate corriu os braus cánderos. Aqui escaldi muita azeite. Aqui é muita oliveira. Escoli muita azeite. E vendima tamé havia. Sí. Muita oliveira. Igual a maioria cá e vinhas modernas. Modernas. E oliveiras, e oliveiras. E como se chamava? La uva, uvago, como é que se diz? Formosa. La uva grande. La uva. E depois... As qualidades de uvas. Sim, mas eu queria saber como se chama o conjunto. Uma uva das uvas. Quando vamos apanhar... Claro, e la uva. Não tem um novo. Um mal de uvas ou um cesto de uvas. Uma parreira. Uma parreira. Isto é muito... Uma cepa. Eu, por exemplo, no a cepa, quando anda apanhar, deixo a vidute assim. Sim. Nós arrancamos a cepa. Quando vamos lá vendima arrancamos o que? As buites. As uvas. Tiramos as uvas e tiramos as buites allá. Tiramos as uvas. Tiramos as uvas. E depois, cada uva é um bago aqui. Oh, não. Uma uva tem muito bago. Tem muito bago aqui que... Que uva tem muitos bagos. Pois. E quando comemos os bagos todos, como se chama o que queda? Cangaço. É isso. Sim, cangaço. Após solteiro aos bagos, após solteiro aos bagos, queda o cangaço. 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 Cangaço dá para fazer com o aguardiente. Muito bem. Era isso que eu queria. E pão? Aqui as pessoas faziam pão no forno. Já o fazíamos hoje. Ainda faço hoje. Estas duas, a moça me está a comer. Ainda hoje? Sim. Olha, esta moça mostra o forno ali, olha. Diga-me a sani. Após, após, mostro. Após, após. Após, após. Cada 25 quilos de farina dá 20 fugaças. Cada fugaça tem um quino e meio. Eu le boto 50 centimos de farina de fermento, uma malquita de sal e mais nada. E faz o fermento de antes? E faz um fermento de antes. Mas agora, estas modernas de agora amassam sim esse fermento, mas de atrás só fazia esse fermento que dá pão com outro gosto. Eu já amassei sim esse fermento e desgrana mais o pão e tem outro pão, sabe mais o fermento que se compra. Mas outra coisa. Antes, não havia arcas para meter. E eu amasse cada uma vez por mês. Antes não havia arcas. E agora, amostra em metalnarca. Mas metalnarca tem pão, tem que secar. E agora, no verano, sabe passada? Punisse-me o foso. A mim que se botava nas pinturas. Antônio a mim. Criava velório. A mim que se botava nas pinturas. Escavas, escavas. Misse muito pão assim. Agora não. Agora consolo comer pão. O lhe matrava para que os randos fossem. O lhe matrava para que os randos fossem. O lhe matava para que os randos fossem. Mas é se tis fresco. Sí. A nossa casa era fresca. I nunca es mostregava. Aqui havia molinos, a les personas? Anteiamente havíem molinos. Nós já no mos lembran dos veres. Mas anteiamente havíem molinos. Ainda estavam se allava molinos. Para a boix? Havia molinos. Nós já só nos lembran destes fábriques molín o truio acá. E os randos têm o forno em casa? Ou são fornos? Sim, sim. Eu tenho vindo. Eu tenho vindo a outra casa. Eu tenho vindo a outra casa. Mas toda a gente tem fornos em casa. Muita gente só os utiliza para ele. A chicha. Para assar a carne. Estas nuvens não querem amassar. Porque quando faz o lume da cozinha no branco, não faz nuvens. E então, as mais vilhas ainda amassaram. Aí o fornoito para assar a chicha é para comer. E podam amassar, se quiseram. Mas eles não fizeram esse trabalho. Hoje eles são muito modernos. E há poucas pessoas que estavam amassando. Ah, eles virem com mim. Mas fazê-lo. Pois? Ah, eles virem com mim, mas e fazê-lo? Que difícil. Quando nós amassámos, que ali é que ele... Ele dámos o alvo a fugação de um lado atrás. Ai, que bom. Não está valpando. Sim, sim. E uma coisa. Como se chama a parte de fora do pão? Lá códia. Lá códia. E lá de dentro? Lá de dentro. Lá de dentro. Lá de dentro. Está todo bem, tu? Já não é mais nada para si. Vai, faltam duas coisas. Onde é duas coisas? Dois é para o lado do meu pai. Mas se tuver queira, se tuver queira, não se prende. Aí está, vá. E podia ir a casa a cortar o pelo e... Então vá. Elas que me... Vá. 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 Obrigado. Adiós. É que se não fosse sábado, no sábado... Hoje é sábado ver os clientes a casa. I barbeiro. Não, eu não vou estragar o negócio. I barbeiro. Não, bonita, pois te chego allo e não está, e não está. Hoje é sábado. Também demoramos cinco minutos.